a candidíase é uma condição que atinge a maioria das mulheres e causa muito incômodo mas com essas dicas com certeza você vai acabar com esse problema é muito bom ter você aqui no canal plantas que curam a sua cura pela natureza a candidíase é uma infecção fúngica que pode afetar as áreas como a pele órgãos genitais garganta boca e sangue é causado pelo crescimento excessivo de um tipo de fungo denominado candida é normal o fungo candida fazer parte da flora vaginal mantendo-se em equilíbrio porém quando se desenvolve em excesso causa a candidíase sintomas da candidíase vaginal prurido vulvar a coceira vaginal é o sintoma mais importante da candidíase ardência ou dor na região vaginal também são comuns e podem ser acompanhadas por dor a urinar ou dor durante o ato sexual outros sinais frequentes são vermelhidão na região da vulva e o corrimento vaginal melhores remédios caseiros para candidíase vinagre de maçã o vinagre principalmente de maçã possui substâncias que controla o desenvolvimento de fungos e equilibra o ph do organismo uma vez que tem o mesmo ph da área íntima evitando acidez na região e assim a manifestação da candidíase modo de preparo colocar quatro colheres de vinagre de maçã em uma bacia com meio litro de água morna e lavar a região por 20 minutos todos os dias outra opção é colocar uma colher de vinagre em um copo de 200 ml com água bebendo a mistura antes do café da manhã até a infecção passar bicarbonato de sódio já se conhece as propriedades antifúndicas do bicarbonato de sódio para tratamento de diversos problemas e isso inclui a candidíase modo de preparo coloque 50 gramas de bicarbonato de sódio em uma bacia média com água quente lava a região íntima com essa mistura por até 20 minutos repita o procedimento todos os dias por uma semana iogurte natural o iogurte natural possui probióticos e bactérias boas que mantêm os organismos vivos saudáveis e eliminam aqueles prejudiciais dessa forma combate infecções causadas por fungos como a candida modo de preparo para o iogurte diminuir a acidez da região íntima e combater os fungos passe um pouco na região afetada equivalente a uma colher de sopa deixe agir por cerca de uma hora repita o processo duas vezes por dia até os sintomas da candidíase cessarem banho de assento com orégano o orégano contém substâncias naturais antimicrobianas antivirais e anti-inflamatórias que eliminam o fungo causador da candidíase modo de preparo coloque uma colher de sopa de orégano em 500 ml de água quente misture-os e ponha-os em uma bacia média lavando os genitais com essa mistura até a água esfriar faça esse procedimento antes de dormir todas as noites e durma sem peça íntima até os sintomas sumirem escolha o melhor tratamento para você e comece hoje mesmo em pouco tempo a candidíase terá desaparecido muito mais vídeos sobre remédios caseiros e plantas medicinais no canal não deixe de visitar e se inscrever para não perder nenhum vídeo tchau